Boa noite, eu sou o pastor Carlos da comunidade do Berne e estou aqui nesta noite para ministrar uma palavra ao seu coração, palavra que há de fortalecê-lo, há de te dar uma direção, visando em conta que nós vivemos uma época difícil, uma época onde o mundo está assolado realmente pelo coronavírus. Eu creio que é uma das maiores pandemias que houve realmente no mundo. Hoje, podemos dizer que todos os continentes hoje se fala e se ouve falar desse coronavírus. Isso está trazendo um temor, está trazendo um medo, está trazendo insegurança ao povo, a você, a sua casa, aos seus filhos, a sua família. Um medo que faz com que você não tenha projetos sobre o seu futuro e de repente você está aí na sua casa, no seu lar, realmente desanimado, dentro dessa quarentena, esperando o que vai realmente acontecer. Mas nós sabemos que essa não é uma situação realmente de desespero para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. E é uma palavra, um versículo que eu quero iniciar aqui com ela, tá? E que vai já levar a você um conhecimento maior, um fortalecimento daquilo que Deus realmente quer fazer na sua vida, na sua casa, tá? E nesses dias, né? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz a palavra do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei no Senhor. Aqui é uma passagem, né? Do livro de Lamentações, dito por Jeremias, uma parte ali que havia uma aflição muito grande sobre a vida do povo, e talvez uma aflição como essa que nós estamos vivendo aqui no presente momento. E a palavra diz que nós não somos consumidos porque a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida. Talvez não porque nós nos sentimos justificados por elas e com direito, mas pela misericórdia. A misericórdia quer dizer o favor e merecido que o Senhor tem para conosco. Nós não merecemos, mas o Senhor na sua misericórdia nos dá essa graça, né? De não sermos consumidos. E eu gostaria que você cresse nessa palavra, nesse momento, que a sua casa, a sua família, a sua descendência não vão ser consumidos por essa enfermidade. Porque é isso que diz a palavra do Senhor. Se você realmente crer nessa palavra, as misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida. E um detalhe, a palavra diz aqui que todas as manhãs, né? Todas as manhãs, as misericórdias de Deus se renovam sobre a sua vida. E a comunidade do reino, direcionada pelo pastor, teve a ideia de estar por 40 dias ministrando uma palavra de fortalecimento, de graça, de prosperidade, de vida. Nesses dias, realmente, que a igreja do Senhor, ou mesmo aqueles que não têm igreja, estarão aí num regime de quarentena. Que a graça do Senhor, a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor, as misericórdias do Senhor, estejam sobre a sua casa, sobre a sua família. E a palavra ainda diz que a minha porção é o Senhor, diz, a minha alma. Portanto, esperarei nele. Estaremos nesses dias, nesses 40 dias, buscando sim o Senhor, mas esperando as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. A você, meu amigo, meu amigo particular, amigos da comunidade do reino, amigos dos pastores, amigo que participa conosco de cultos maravilhosos aqui nesse lugar, eu quero, nesse momento, orar por você. E de adeus que aí na sua casa, onde você estiver, você receba dessa graça, dessa misericórdia, você receba a esperança para viver esses dias na graça e na presença do Senhor. Aí na sua casa, ouça, com todo o entendimento do seu coração, as palavras que queremos ministrar agora. E a palavra diz o seguinte, que as misericórdias do Senhor, ó Senhor, esteja sobre cada lar, Senhor, cada família, Senhor, cada vídeo, Senhor, ó Deus, cada pessoa que está, ó Senhor, ó Deus, conectado à internet, ó Senhor, não aqui pessoalmente conosco, mas em suas casas, Senhor, em seus lares, Senhor, ó Deus, que a igreja, sim, a igreja viva do Senhor seja, nesse momento, a sua casa, não a sua presença nesse lugar, mas onde a palavra do Senhor está chegando, Senhor, e que a misericórdia do Senhor, ó Deus amado, prevaleça na sua casa, prevaleça no seu lar, ó Deus amado, são dias, Senhor, ó Deus, de busca, dias de graça, dias onde o Senhor, o nosso Deus, estará falando, estará ministrando ao seu coração e trazendo paz na sua casa, trazendo convicção de um futuro, de uma esperança de dias melhores em nome de Jesus. Amém? Quem pode dar um amém? Dá um glória a Deus aí, clica aí no, né, no seu celular e manda aí que você está ouvindo, você está recebendo essa palavra, e eu creio que as palavras ministradas aqui por esses dias, são palavras fundamentais que vão fazer diferença na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui no roteiro, buscando a palavra do Senhor, aquilo que Deus realmente quer ministrar aos nossos corações, e vamos lá para o livro, quero ler uma passagem para vocês, no livro de Timóteo, né, Segundo Timóteo, a palavra do Senhor, diz, capítulo 3, versículo 16, continuando a ministração, continuando falando com você, ministrando uma palavra que vai te fortificar a sua vida no nome de Jesus. Diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra do Senhor nesses dias que estamos ministrando, ela vem de encontro realmente com as escrituras, para trazer um fundamento de esperança, né, um fundamento de fé, um fundamento de dias melhores, e não há como nós termos essa convicção, essa graça e esses fundamentos, se não temos realmente o conhecimento das escrituras do Senhor. A palavra do Senhor no livro de Mateus, o próprio Senhor Jesus nos falando e nos exortando até, Ele fala assim, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. E eu creio que na época que nós estamos vivendo, Jesus, o Senhor, né, estamos exortando, né, como dizem as escrituras aqui, a buscar conhecimento, a buscar fundamentos, a edificar a nossa casa, a nossa família sobre a palavra do Senhor, né, Ele está nos dando aqui oportunidade, e eu te falo há quanto tempo você não tem uma oportunidade para estar na sua casa, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos, né, e aí você é um varão, uma varoa que tem palavra, tem conhecimento do Senhor, que tu possa ser aquele que reporta a voz do Senhor para edificar a sua casa, fundamentar os conhecimentos, para que a graça, para que a presença do Senhor realmente venha sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre os seus filhos. Vejam só que oportunidade é essa, né, que coisa maravilhosa, que são esses dias que você está aí na casa do Senhor, realmente sem temor, né, com convicção, com esperança e com fé. Se nós olharmos as escrituras, nós vemos que por diversos períodos da humanidade, né, o povo do Senhor passou por momentos difíceis, momentos de dificuldades, momento onde que o povo foi assolado por diversos problemas, né, e dificuldades, guerras, né, lutas, né, enfermidades, tá, mas em todas elas, né, a palavra diz que homens e mulheres que tinham o Senhor realmente prevaleceram sobre todas essas coisas e sobre todas essas oportunidades. E nós cremos que você, com a fé, buscando o Senhor, de uma forma ou de outra, vai passar por essa e com toda certeza vai sair mais fortalecido na graça e na presença do Senhor, porque o Senhor realmente é contigo, né, o Senhor é contigo, né, a palavra diz que as misericórdias do Senhor duram para sempre e as misericórdias do Senhor vão estar sobre a sua vida no nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela diz ainda, tá, ela fala assim, de uma maneira muito clara aos nossos corações e ela nos exorta a buscar o Senhor, buscar o Senhor cada vez mais, né, buscar o Senhor a cada momento realmente da nossa vida, né. A palavra do Senhor, para nós que buscamos o entendimento da palavra do Senhor, a palavra, ela é forte, né, a palavra, ela é algo que nos fortalece. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 29, o Senhor diz assim, não é a minha palavra como fogo, né, não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiúça a penha, Deus está falando que a palavra que será aprendida, que será estudada nesses dias, que será ministrada à sua casa, à sua família, aos seus filhos, a tua palavra sairá da sua boca como fogo abrasador, ô Deus, que esmiúça a penha, imagina agora aí você na sua casa, né, imagina na sua mente, né, as televisões, as mídias realmente falando sobre o coronavírus, né, trazendo realmente um terror, um temor no seu coração, e talvez a tela da televisão, ela pode ter aí se materializado na sua mente de tal forma que você possa ver o formato dele, tá, e ele vindo sobre a sua casa, e através das escrituras, da palavra, do conhecimento da palavra, o Senhor garante ali nas escrituras que a sua voz, a palavra que sai da sua boca, será realmente como fogo, e será como um martelo que esmiúça a penha, imagina você nesse momento ministrando palavra de proteção sobre a sua casa, proteção sobre os seus filhos, proteção sobre as suas descendências, e sendo como um martelo que esmiúça, que destrói o formato no âmbito espiritual daquelas coronavírus no nome de Jesus, eu quero te dizer que você precisa crer nesta palavra, eu quero te dizer que você é boca de Deus, boca gerada por Deus com fogo para destronar e destruir toda a força contrária, para tirar o medo do seu coração, para trazer esperança de dias melhores, eu creio nessa palavra, por isso eu estou ministrando, eu ministro porque eu creio, começa a partir de mim, então ministra com graça, ministra na sua casa, ministra aos seus filhos, ministra aos corações, aos seus amigos, as autoridades, sobre as autoridades espirituais, ore por ela, para que elas também prevaleçam nesse tempo difícil, dão a graça, e na presença do Senhor, no nome de Jesus, nós acreditamos que para isso, nós precisamos ter fé, e a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, ele diz assim que, se a nossa fé, se a nossa fé for fraca, se a nossa fé for pequena, que tamanho então é o nosso Deus, se a nossa fé for pequena, for fraca, for insensível, qual é a fé então que temos no nosso Deus, que nos garante nas escrituras, como nós lemos lá no início, que ele é misericordioso, e ele nos dá ainda essa palavra de fogo, palavra de fé, palavra de graça, para que você possa realmente, proteger a sua casa, proteger aqueles que estão, debaixo da sua autonomia, no nome de Jesus, eu quero te dizer que esse é o Deus maravilhoso, esse é o Deus em que nós cremos, esse é o Deus que fez maravilhas, esse é o Deus que abriu o mar vermelho, há um versículo que vem, uma passagem que vem na minha mente agora, que a palavra diz ali no livro de êxito, quando ali se fala das pragas, a praga das trevas, quando Deus permitiu a praga das trevas, a palavra do Senhor diz ali, que as trevas eram tão espessas, tão fortes, que você não poderia ver uma pessoa, que estava no mesmo cômodo, era trevas sobre o povo do Egito, e a palavra refere, de que a gente poderia até pegar as trevas, de tão espessas que elas seriam, e hoje, talvez dessa mesma forma, nós vemos o coronavírus que vem sobre nós, mas Deus tinha uma palavra para o israelita, para aqueles que tinham o Senhor, e a palavra nesse momento, ela se refere que na casa, onde havia israelita, onde havia povo de Deus, ali havia luz, as trevas não prevaleceram contra aquele povo, eu quero te dizer, meu amado irmão, que as trevas não vão prevalecer sobre a sua casa, não vão prevalecer sobre a sua descendência, em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz ainda, quando, oh Deus amado, Davi, no Salmo 91, ele diz que praga alguma, chegaria a sua tenda, chegaria a sua casa, chegaria a sua descendência, e você nesses dias, nós temos de nos amparar, na palavra do Senhor, Ele é o nosso refúgio, nos guardar, e a palavra do Senhor, ela nos fortalecerá, de tal modo, que passaremos por isso sim, como vencedores, ou pessoas que vão vencer, no nome do precioso Senhor Jesus, a palavra do Senhor, ela nos diz ainda, algumas coisas muito interessantes, que eu queria partilhar com vocês, nessa noite, a palavra diz que, a palavra, criada, ela é criada, a partir do nada, a palavra do Senhor, ela gera, ela gera o que? ela gera situações, em Salmo 33, 6, a palavra do Senhor, ela diz que, pela palavra do Senhor, o universo foi feito, as coisas foram feitas, quando nós conhecemos, e ministramos, a palavra do Senhor, as coisas que não existem, passam a existir, as coisas que não existem, passam a existir, e Deus, nesse momento, quer te proteger, quer livrar, a sua casa, a sua família, uma outra palavra, de fortalecimento, para a sua vida, a palavra do Senhor, em João 15, 3, diz, vós, já estáis limpos, pela palavra, que eu vos tenho ministrado, pela palavra, que vocês têm estudado, por aquilo, que vocês têm ouvido, através das lives, por aquilo, que você tem visto, através das escrituras, a palavra diz, que vocês, já estão limpos, nós, já estamos limpos, isso tudo, para te garantir, para te dar uma esperança, realmente, de dias melhores, a palavra do Senhor, em Salmo 119, versículo 106, ela diz, lâmpada, para os meus pés, e a tua palavra, é a luz, para que eu possa caminhar, Jesus, nesses dias, ele quer trazer clareza, ele quer trazer luz, mesmo você, que está aí, nós, todos, os brasileiros, embaixo, da autoridade, estipulada, pelas autoridades, que existem, nós estamos, de quarentena, mas, mesmo ali, em quarentena, a palavra diz, que Jesus, em sua palavra, ele nos dá direção, ele nos dá lâmpada, mesmo diante da escuridão, ele nos dá direção, de como caminhar, e Deus está dando, essa direção, de como nós caminhamos, como nós, permanecemos, na nossa casa, como nós, conduzimos a nossa casa, como nós, conduzimos, os nossos filhos, como nós, instruímos, aqueles, que estão conosco, porque a palavra do Senhor, ela diz, que ela é lâmpada, para os meus pés, né, e luz, para que eu possa caminhar, e nós podemos caminhar, nesses dias, sim, na graça, na presença do Senhor, caminhar, para dias melhores, caminhar, pelo entendimento, da palavra, caminhar, pela comunhão, da palavra, caminhar, por aquilo, que nos fortalece, e dessa forma, Deus fará, grandes e maravilhosas, coisas, nas nossas vidas, no nome de Jesus, eu queria partilhar, mais um, mais um versículo, com vocês, no livro de Efésios, capítulo 6, a palavra do Senhor, ela diz ali, Efésios, capítulo 6, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso, vigiando em toda perseverança, e súplica, por todos os santos, a palavra do Senhor, ela fala aqui, algo muito importante, ela fala do capacete, da salvação, por quê? porque, porque esses comentários, essas mensagens, que temos visto, nas mídias, ela tem entrado, realmente, na nossa cabeça, né, e a palavra diz, que o capacete da salvação, ele nos protege, né, de tudo aquilo, realmente, que tenta tirar a paz, a serenidade, das nossas vidas, e a palavra, ela diz aqui, o capacete da salvação, e o, e, o capacete da salvação, e a espada do Espírito, a espada do Espírito, é a palavra de Deus, que nós temos que ter, nos nossos lábios, a palavra de Deus, é a palavra, né, que é a palavra de Deus, e eu creio, que esta palavra de Deus, já tem sido colocada, na sua boca, tem sido colocada, no seu coração, de tal modo, que aquilo que está, realmente, não pode contaminar, a sua mente, te livrando, de toda instabilidade, diante desses fenônicos, que está acontecendo, e colocando esperança, no seu coração, para que você possa resistir, realmente, como diz as escrituras, o dia mau, e a palavra, é a alma, a palavra, a espada do Espírito, é a arma de guerra, tá, é a sua voz, tá, é a palavra que sai dos seus lábios, é a palavra de fogo, é o martelo que esmiu-sa penha, para que o inimigo, de forma alguma, possa levar vantagem, sobre você, sobre a sua casa, e sobre a sua vida, e ele fala assim, com toda oração, e sim, fica orando, todo o tempo, mantenha-se ligado, ao trono do Pai, através da oração, através da súplica, através dos clamores, não somente, orando ali, por aqueles que são seus, dentro da sua casa, mas orando ali, para os seus amigos, mais chegados, orando pelas autoridades espirituais, que regem essa cidade, orar para as autoridades, governamentais, cobrir realmente, os homens, que tem dedicado a sua vida, para preservar, né, a nossa integridade, dentro da nossa casa, para os médicos, para os enfermeiros, para aqueles que estão revestidos, realmente, né, com a graça de Deus, para poder nos servir, nesses dias, que você tenha a graça do Senhor, de oração, de súplica, por esse povo, realmente, que procura, te servir, com todo o carinho, com todo o amor, e com toda a graça, eu creio que esta, é a vontade do Senhor, para esses dias, né, esses dias de quarentena, esses dias que estamos, isolados, esses dias que estamos, realmente, buscando a palavra, buscando a graça do Senhor, buscando aquilo que o Senhor, realmente, tem para nós, nesses dias, em comunhão e graça, para nos mantermos unidos, no propósito de uma igreja viva, e de uma igreja eficaz, amém? Eu quero, nesse momento, agora, mais, caminhando já para o fim, né, daquilo que eu quero ministrar, no seu coração, nesses dias, há uma palavra que tem ardido, no meu coração, e eu queria ministrar, ela no seu coração, já, encerrando, realmente, essa parte, né, e essa parte, da palavra que eu quero ministrar, ao seu coração, ela está no livro, de Isaías, capítulo 33, de versículo 6, amém? Eu creio, e gostaria, imensamente, que você guardasse, essa palavra, no seu coração, e que ela fosse gerada, dia a dia, tá? É uma palavra profética, para a sua vida, uma palavra profética, para sucesso, palavra do Senhor, ela diz, haverá, ó, seão, estabilidade, nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor, será o seu tesouro, o Senhor, aqui, nos promete, algo, realmente, fundamental, para a sua vida, para o sucesso, daquilo que você, precisa, nesses dias, ele que fala, haverá, ó, seão, seão, a igreja do Senhor, e você, individualmente, que está ouvindo, esta palavra, você, a igreja do Senhor, você tem a palavra, dentro de ti, você, a boca, que profere, palavra do Senhor, a tua palavra, é como fogo, como fogo, abrasador, e dos seus lábios, saem palavras, que são como martelo, que esmiúça, a penha, que esmiúça, pedra, e você, pode destruir, com a tua palavra, porque você, é igreja, você, ungido por Deus, você, é capacitado, pelo Senhor, e a palavra, diz ainda, que você, é estabilidade, haverá, a sua instabilidade, nos seus tempos, por mais, que as situações, adversas, mostram, que a sua casa, o seu lar, o seu país, está instável, a palavra do Senhor, diz para aqueles, que tem o Senhor, a estabilidade, e a estabilidade, e a segurança, a estabilidade, e a firmeza, a estabilidade, ela traz esperança, a estabilidade, ela não é abalada, pelas forças, o nome de Jesus, você, não pode ser abalado, porque você, é estável, no Senhor, estável, na comunhão, com Deus, e ela fala assim, estabilidade, nos seus tempos, nós cremos, que hoje, é tempo de estabilidade, na sua casa, tempo de abundância, de salvação, aqueles, que conhecem, a palavra, se o frutificarão, ainda mais, porque a presença, do Senhor, estará ministrando, aos corações, dele, através da sua vida, e ele, de sabedoria, e conhecimento, Deus, vai dar, aqueles, que estudam, a palavra, sabedoria, conhecimento, sabedoria, vem de Deus, conhecimento, aquilo que você estuda, Deus, vai acrescentar, isso, nos seus dias, vai acrescentar, isso, na sua vida, no nome de Jesus, e ela fala, que o temor, do Senhor, será o seu tesouro, o temor, do Senhor, o respeito, pelo Senhor, o respeito, por aquilo, que está acontecendo, nesse tempo, nós sabemos, sim, que é tempos difíceis, mas é tempo, de esperança, para aqueles, que creem no Senhor, e nós cremos, que você, é aquele, que crê no Senhor, e eu creio, que esta palavra, que eu estou ministrando, no seu coração, vai frutificar, assim como as palavras, ministradas, anteriormente, e eu profetizo, sobre a sua vida, que a cada manhã, serão renovadas, as suas experiências, serão renovadas, a misericórdia de Deus, sobre a sua vida, e eu creio, que é tempo, de prosperar, é tempo, de avançar, é tempo, de relacionamento, com o Senhor, e eu creio, que nesses dias, a sua casa, a sua família, vocês, de uma forma total, vão se relacionar, com Deus, com o Senhor, dos senhores, e Ele vai suprir, todas as vossas necessidades, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu queria agora, como eu já orei, e falei, dessa palavra profética, sobre a sua vida, eu gostaria, de transmitir, um forte abraço, a todos, que estão conosco, nesse momento, um abraço, para a comunidade, do reino, dos pastores, que estão aqui, o pastor Cardoso, a pastora Z, o pastor Éder, a pastora Adriana, todos os, Otávio, a Ieda, o pastor Carlos, que sou eu, a pastora Leila, e enfim, todos aqui, que participam, desse tempo, dessa igreja, nós queremos transmitir, um abraço, de todo o coração, e que essa, palavra, assim como as outras, possam frutificar, no seu coração, no nome de Jesus, que você tenha uma noite, abençoada, pela honra, e glória, do nome do Senhor Jesus, Amém.